Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Hoje eu estarei falando um pouquinho sobre o capítulo da obra O Homem Mais Rico da Babilônia, chamado As Cinco Leis do Ouro. Este capítulo também poderia se chamar As Cinco Leis do Dinheiro, mas o autor chamou de As Cinco Leis do Ouro porque a história se passa na antiga Babilônia e na época a moeda corrente era o ouro, era cunhada a ouro. Bom, a primeira lei do ouro, ela é O ouro vem de bom grado em uma quantidade crescente para toda pessoa que separa não menos que um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para si e para sua família. Então, trazendo a minha interpretação sobre essa lei, basicamente ele está falando o seguinte De todo o dinheiro que você receber, você guardar no mínimo 10%. Então, por exemplo, você receber o seu salário, você tentar guardar no mínimo 10%, porque assim você vai ter, quando você precisar desse dinheiro para você ou para a sua família, você vai ter esse dinheiro disponível. A segunda lei do ouro, ela é, na minha interpretação, complementar à primeira lei, e ela diz o seguinte O ouro trabalha diligentemente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. Então, basicamente, essa segunda lei, ela vai estar falando para você pegar uma parte da sua poupança e reinvestir ela, uma parte do dinheiro que você poupou e reinvestir ele. E dessa forma, o dinheiro vai estar trabalhando para você, porque se ele for um bom investimento, e ele também, o autor bate na tecla de você realizar bons investimentos, ele vai acabar gerando uma renda passiva para você. Ou seja, o dinheiro vai se multiplicar. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando para você. A terceira lei do ouro é O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com o conselho de homens sábios em seu manuseio. Então, basicamente, a terceira lei do ouro, ela diz que você deve saber no que você está investindo e você também deve buscar conselhos de pessoas que você sabe, que entendem como reinvestir, etc., para que você não acabe indo realizar investimentos ruins. A quarta lei do ouro, ela complementa perfeitamente a terceira, e ela basicamente diz o seguinte, O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado. Ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Então, basicamente, o ouro, ou melhor, o dinheiro, lembrando que sempre que o autor fala ouro, ele está falando de dinheiro, ele acaba fugindo. Quando você o emprega de forma irresponsável, o livro, ele ensina a gente a sempre buscar conselhos de pessoas que sabem mais do que nós sobre dinheiro. Claro, você também pode aprender, estudar também, mas de qualquer forma, estudando, você vai estar, de certa forma, aprendendo com alguém, porque alguém teve que escrever o livro, etc. E eu acho que uma frase que resume bem essa ideia da quarta lei do ouro, é uma frase que meu avô me ensinou, que é dinheiro não aceita desaforo. Se você, quando você realiza diversos desaforos com o seu dinheiro, ele acaba indo embora, te deixando. Claro que essa é uma forma menos formal de falar a quarta lei do ouro, mas eu acredito que essa brincadeira que meu avô fez para me ensinar, ela é muito importante, muito legal mesmo. Então, essa seria a quarta lei do ouro. A quinta lei do ouro, ela complementa as leis anteriores, principalmente a 3 e a 4, e ela vai na mesma linha dizendo que o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos a conselhos enganosos de trapaceiros ou fraudadores, ou que confia na própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. Trazendo para a nossa realidade, para exemplos mais atuais, essa quinta lei está falando para você evitar, ou melhor, para você não ir nessas promessas de você vai ficar rico em alguns dias, deixe seu dinheiro comigo e em alguns dias você vai ter um retorno de 100%, qualquer coisa assim. Então, sempre que tiver essas promessas com retornos absurdos, você tome muito cuidado e evite tudo que for muito suspeito você evitar, porque pode, muito provavelmente é um golpe. Essas promessas geralmente são golpes e às vezes você se esforçou, às vezes não, com certeza você se esforçou para caramba, para juntar a sua poupança, as suas economias, e aí você quer reinvestir ela para fazer o dinheiro trabalhar para você e você coloca na mão de alguém que está te enganando, que está trapaceando e aí essa pessoa acaba perdendo tudo ou some com dinheiro. A gente vê diversos e diversos casos de pessoas que perderam todas as suas economias por confiar em pessoas que infelizmente eram trapaceiras, fraudadoras. Ele fala para você evitar isso e também nessa lei ele está se referindo ao fato de que muitas vezes a gente acaba investindo em coisas que a gente não conhece por inexperiência ou por... enfim, e para a gente evitar isso também. Bom, basicamente esse foi o capítulo, as cinco leis do ouro, essa foi a minha interpretação sobre as cinco leis do dinheiro que estão presentes no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E lembrando que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento, nem nada do tipo, e sim simplesmente resumindo para vocês essas ideias presentes nesse livro de educação financeira, nesse capítulo desse livro de educação financeira. A gente já fez um outro vídeo sobre outros ensinamentos presentes nesse livro. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e considere se tornar membro do canal. Como membro do canal, você ajuda o nosso projeto a continuar, além de ter acesso a vídeos exclusivos. A gente está fazendo uma série bem legal sobre a obra Economia e Mônica Lição, onde eu estou comentando capítulo por capítulo. E além de você ter acesso a esses vídeos exclusivos, você vai ter acesso a um selo do lado do seu nome, quando você comentar, você vai ter acesso a emojis exclusivos do Hayek, do Rothberg, etc. E você vai estar ajudando o meu projeto a continuar, a tornar esse projeto aqui cada vez mais viável e permitir que eu consiga expandi-lo e trazer ainda mais vídeos públicos aqui para o canal. Então é isso. Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.